Olá, meu nome é o Oscar, nos nossos tempos de saber. Hoje eu tenho uma bacana, logo me convidou para a minha apresentação, o Seminário Internacional de Ecologia. Eu me senti um pouco aníssimo, né? A minha área é a professora, bem distante do que eu tenho. Eu trabalho com a modelagem, o que eu falo é a atmosfera, a água e a energia, e a biologia e a ecologia são um desejo para incorporar em nossa capacidade de modelagem. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha escrito para a aula, que infelizmente eu não tinha como estar aqui, e eu acabei de ter essa semana super articulada, antes e não tinha como apertar o botão ENTER, pegando. Aí eu já fiz a palestra, eu vou e preparei uma coisa, que é o qual eu desejo. Vejo que o título é provocativo, que nós olhamos, nós, a sociedade, a academia, a política, as indústrias, problemas como sendo coisas externas a nós. Externas a nós e externas a nós, externas. E as mudanças climáticas, e isso que eu gostaria de poder entablar com vocês, vocês vão ver que é um problema que surge de nós. Surge de nós. Então, a minha pergunta foi, e a minha motivação, foi, será que eu consigo estabelecer uma migração entre o que eu faço, da hora que eu acordo, da hora que eu deito, com o que o grupo parece, com essas coisas chamadas mudanças climáticas. Daí, eu espero que até o final dos slides, nós consigamos chegar a uma única inspecção e se existe alguma coisa que nós podamos fazer. Obrigado. Obrigado. Então, eu volto lá em breve, sobre se vocês se localizam, eu não lembro que nós estamos em cada ponto. Eu pedi a falar rapidamente sobre aquecimento provável. Isso não é o score da palestra, mas eu peguei depois a importância das palestras do caso, que é raramente impercebível, e eu vou usar, falar sobre a dinâmica de populações, que é totalmente fora do binário do conhecimento, mas, eu tenho um pouco a respeito do assunto, eu achei que era apropriado. Esse é um tema que ele proteia a possibilidade da hipótese e do dogma, da possibilidade de extinção. Como provável é que uma sociedade tecnologicamente desenvolvida com uma sociedade humana esteja ocorrendo o risco de extinção. É um assunto que raramente pode ser tratado, ele é imediatamente negado. Quando é entre ecólogos e biólogos, talvez esse seja um ambiente, onde seja um assunto mais natural, e nós pensamos que eu possa prevenir um pouco. Depois eu vou falar sobre questões econômicas, questões de acceleration, custo, coisas que eu não imagino, quanto custa, são coisas que raramente façam na vida, o nosso papel não é reto, e é um que eu encaixo nessa questão. Então, a primeira definição é o proporcismo. E a escola, a outra coisa que eu chamo de atenção na aula, que o que está lá, é esse seminário internacional, ela está ali com o proporcismo. E o proporcismo é uma coisa de importância capital. Então, o único proporcismo é o quê? Porque nós, espécie humana, devido ao domínio da energia e das técnicas e do nosso número, nós nos tornamos uma força geológica. Uma força sem precedentes. Uma espécie do planeta Terra possa gerar uma era geológica. É algo que, definido pelo Pedro Nógrin, do Antropoceno. E como isso se traduz para a minha vida diária em São Carlos, ou em Caixas Paulistas, em São Carlos? Bom, primeiro, eu queria fazer uma reparação de que as mudanças climáticas não são hipotéticas, não são mais fortes. para afastar da nossa conversa essa dilemática ou será que as mudanças climáticas que alguém disseram no Google One, o aparecimento global do YouTube. Isso aqui já é uma coisa que eu não tinha de pronto o equipamento do AIR 5, do do acesso no report 5 do INSS. Então, a gente continua válido. Então, o mapa de aparecimento dos oceanos da troposfera junto a troposfera e isso aqui é a sete temporais do temperamento dos oceanos. Então, se vocês escutarem e falarem, não, mas eu levo de informação, não faz parte dessa palestra. Essa palestra forma como parte a observação de que não só o planeta cresceu na profundidade dos oceanos, na profundidade dos oceanos, como é muito improvável que esse aquecimento tivesse acontecido sem uma postura externa e que é muito improvável também que esse aquecimento tenha se necessidade a causas naturais somente. Então, existe um papel para nós, sociedade humana, nesse quadro que é diagnóstico. Então, vamos falar um pouco sobre o prognóstico. Então, uma série de muitos anos de aquecimento, 2015 foi o ano mais quente do registro histórico e a previsão. Essa slide vai se repetir nos próximos anos, muitos anos, de 2016, 2018, 2021, porque nós estamos num processo onde o aquecimento já aconteceu devido ao carbono a nossa atmosfera, mas ele vai ser entregue em parcelas, porque os oceanos acumulam e absorvem, a grande parte, 80% ou mais, do extra do carbono que fica no terra. Então, nós estamos vivendo somente o resíduo a ponto do aquecimento do termos de processos físicos que estão acontecendo. e daí, o estado seguinte, eu trouxe essa discussãozinha para mostrar a diferença entre variabilidade do clima e mudança do clima. A variabilidade do clima é algo que acontece nas instalações do ano, de manhã, tarde, de noite, uma passagem de uma ventre, de cria, que o clima oscila em torno do valor médio. A mudança do estado climático significa que esses parâmetros que definem o clima hoje, eles se alteram de uma maneira significativa e essa alteração do padrão climático tem uma repercussão imediata nos sistemas naturais, na biologia, no ciclo de reprodução de insetos, navios, peixes. Então, nós vamos tratar um pouquinho dos dois. Mudanças climáticas significam aumento da amplitude e variabilidade do clima e uma eventual mudança do padrão de clima. Nós estamos próximos a essa grande pergunta, a pergunta de outro da climatologia é saber se nós estamos próximos ou isso é uma coisa remota de que ia acontecer. E daí eu trouxe um exemplo, um exemplo que dificilmente passa pela cabeça de nossas cabeças no dia a dia é se a presa amazônica, bom, não sei quanto o fenômeno é a linha ou a situação sul, que é um fenômeno oceânico que a atmosfera ocorre no Pacífico é com um anjo de todos, mas não é um fenômeno acopático em escala planetária que ocorre no Pacífico com uma periodicidade de impacto sim. A pergunta é que é possível que nossa floresta amazônica e seus ciclos de alguma forma regule a intensidade ou a frequência de alguma forma de alguma forma de alguma forma de alguma forma e aí eu vou mostrar para vocês um experimento que nós tínhamos lá no rio que é pegar um modelo acopado do ser atmosfera um modelo acopado muito raro do critério é um modelo de equações transversais e vaciais que descreve a atmosfera que são para o mesmo tempo e um outro modelo que descreve as equações que são para o meio oceano e esses dois modelos são colocados aos justapósitos e eles conversam entre si um modelo de geos e transventos e um outro modelo pegando as especificações que vem a água gera a tensão da variação do que é a altura do experimento do mar para ser um modelo ao quadro e você não funciona muito bem o que constitui o experimento o experimento constituiu que nós pegamos a vegetação descrita no nosso modelo e impor uma alteração da cobertura da floresta da floresta da floresta da floresta da floresta o pássio por sabana lá e do grano nessas das flores bares pequenas quadradas de 1º e alguns quadrados de 5º e uma dona de 2º e o tal modelo é esta que deve ter uma condição inicial atmosféria e oceânica e aí o modelo fica gigante assim o modelo atmosférico gera a função de superfície e o pós-modelo oceânico gera temperatura e aí fica ciclando e ele roda assim por dias meses anos sem penas né o nosso experimento nós citamos a perturbação de ter uma das rodadas com o sistema atual e o outro no qual o Amazon está desclareçado e nós fazemos a diferença entre esses dois experimentos que podem vários anos e adquirimos as diferenças a única modificação dos experimentos que é o fato que numa das rodadas no modelo tenha colégio observado e no outro da rodada não tenha colégio o que nós observamos nós observamos que a diferença entre esses dois modelos é uma região maturônica mais quente e mais seca olha isso é um resultado que já foi encontrado por vários outros modelos que mostram atualmente o que é que isso é um experimento diferente é que mostra que o oceano também é mais quente e mais corso o que isso significa significa que em frequência de experimentos o modelo consegue reproduzir aqui um padrão de palma de abalada chamado aline coquecimento vazio e aí o palma de supec de coqueza nas várias frequências temporais desse padrão aqui é o experimento com a floresta e aqui é o experimento sem a floresta então essa ferramenta do modelo cubano sugeriu o primeiro artigo de que a presença da floresta atua no sentido regulatório da união então resumo para a nossa consideração as florestas são ativos eletrínicos mas capazes de construir o clima mundial das florestas do campo muito bem então um cenário feita sobre essa questão interação da importância do bioma de obra para o clima vamos tratar um pouquinho sobre a questão de extensão de espécies de peguei esse caso que estudou a extensão de um só anúncios numa ilha de um mario berga que teriam desaparecido por 5500 anos de um mario de um antigo eles conseguiam determinar não só a data mas a sequência de eventos que levaram à extensão desse último grupo de mamães e é o seguinte eles morreram por sede em falta d'água como foi o processo deles comendo por sede? ela ia então eles não tinham como rebadir dali para procurar outras regiões segundo os autores a época houve uma elevação do meio do mar então a água salina começou a substituir poças de água esteticamente a água doce sobrando somente algumas regiões de água doce na parte central da ilha os homens procuraram essa região e devido a densidade deles e o espiritismo de esotriamento da vegetação em torno dessas homens alterou o sede hidrológico e essas próprias larvas viriam a secar e os mamães aí não tendo mais água morreram e morreram mais ou menos a mesma área através do tratamento que eles fizeram as bactérias depois as crescências no contrário bom isso significa que o grupo pode causar a extensão do próprio grupo se no universo que é onde ele está a capacidade de sustentação da natureza não mais conseguiu dar a condição daquilo da espécie e nós vamos ver que extensões são mecanismos previstos no desenvolvimento da natureza quando a terra era coberta do CO2 e surgiram as primeiras do CO2 que foram polarizadas e passou a surgir o fotocínio de surgimento do oxigênio o oxigênio é um gás peninor para aquelas células que se procuravam e cresceram aneagroficamente e eventualmente aquelas células todas foram as quintas e houve uma reposição para um outro tipo assim que é um salórico e um mamutas mas em todos os casos as espécies são distintas por uma gente externa na natureza uma espécie não consegue aniquilar a si própria a menos que naquele caso os elefantes e eles não aniquilaram a si própria eles acabaram com a capacidade de suporte para que ela passe mais na vida e aí há uma analogia entre a via na qual os mamutas viveram e aí na qual nós temos que é um plano do teto porque até então os meios tecnológicos fazia impossível extinguir capacidade de suporte simultaneamente do planeta e o que eles estressam aqui que distinções de culturas sociais não são um negócio tão raro e elas se baseiam em dois elementos tradicionais a qualquer natureza atual e sempre o tema central aqui é capacidade de sustentação esse é um dos elementos importantes para o estudo de populações vocês conhecem isso muito bem nessa relação da tua empresa na ausência de uma produção externa e essa dinâmica da tua empresa pode ser representada por esse ponto de equações diferenciais cuja solução são duas situações possíveis em torno de valor médio então essas equações não preveem uma solução que é de colapso de uma espécie ou predadora da natureza que você conhece muito melhor do que eu e os tá que eu achei essa figura muito interessante que o biólogo falou que na natureza ninguém morre de idade não é mal você morre de rei sempre um pobre e o outro aqui nós temos um peixe comendo um peixe e o jacaré comendo duas e outras então essa é a dinâmica do predador e o peixe faz e diminuiu a conta de alimento o predador e diminuiu o corpo e assim eles não tem que ir o que os autores desse artigo fizeram foi adicionar duas equações uma delas para a capacidade de sustentação que é a capacidade da natureza para as espécies para a sociedade e uma outra forma que é a distribuição de riqueza a estratificação social na sociedade de uma classe muito rica e outra classe muito pobre ou situações dos quais a riqueza é distribuída simultaneamente mais ordenada e o que eles descobriram eles descobriram que por variação de parâmetros é possível tanto se chegar a soluções que tem soluções de estabilidade na qual a procuração do tempo quanto chegar a soluções de colapso colapso da capacidade de sustentação e daí colapso da riqueza trabalhador e colapso da riqueza esses são exemplos que ele argumenta que ocorreram em várias situações do passado o desempenho ainda distribuição de riqueza e a capacidade do ambiente provendo os meios necessários os recursos necessários levaram situações como esta para que em outros casos as situações transientes e aí eles exploram várias possibilidades de sociedade de qualidades sociedade que eu faço fortemente e estratificadas muito enriquecedora a discussão por quê? porque eles da falta de produção do ativo a extinção de civilizações muito ricas cientificamente culturalmente de certa forma tecnológica que deixaram construções fabulosas no passado que nós hoje não conseguimos explicar elas desapareceram deixando traços na areia foram descobertas um ano depois porque em escalações nós conseguimos encontrar convencílios escritos e não foram poucas pelo mundo toda a Europa a Europa a América a América Central daí o que eles tem que ajudar a distribuição com base nisso os autores falam deve haver um elemento comum que causou de sociedade em todo ao longo do planeta ao longo de centenas de diários de anos pudessem desaparecer e ser deixado escritivo e aí o que eles compõem eles compõem que há essencialmente esses dois parâmetros que causam o desaparecimento de uma sociedade indespetível de como única seja sociedade ou o público que ela seja a subredentoração dos recursos naturais e uma estatificação muito forte da sociedade ora não para um pouquinho e pensar onde nós estamos dentro de nossa coletiva nós temos violentas estatificações sociais em todos os países global e nós temos uma superexploração dos recursos naturais em escala global nós temos três quartos da capacidade de peixes já que estraí dos oceanos e estamos pescando o certo a favor o peixe quando falam de neve quando falam das florestas numa taxa que nos encaixam perfeitamente aqui dentro nós estamos resolvindo as capacidades de sustentação em escala global e nós temos um sistema de distribuição livre extremamente necessitado e como é que eles espinam o partido num caso de uma sociedade muito solidificada uma variação qualquer que estão nos levando na porta da capacidade de sustentação natural a classe pobre é a primeira a ser atingida e parece em grande escala o que ocorre é que a classe rica a classe não trabalhadora como se chama assim então os idiosos os filólogos os estudantes os administradores eles não sabem produzir então quando morre a classe doutora a classe rica é uma torta da etana dinâmica e como as culturas desapareceram no longo do tempo então é aquele que eu estava falando os dois manias como o covado se foca em uma dessas condições leva à extinção da sociedade então se parássico aqui acabou a integridade da transformação eu diria nós sociedade humana na terra hoje estamos com condições com alto débito nas duas condições que esses precisadores apontaram como fatores necessários e que ficariam colados das delas para as civilizações mal contudo o colapso pode ser evitado como mesmo que nós estejamos naquela roda de colisão pelo a redução da diferenciação da natureza dos recursos naturais dos recursos de os serviços ambientais que os ecossistemas prestam para nós como por exemplo trazer chover e vai lá o controle de óleo de paradas o enquecimento do sol tudo assim que a gente não pensa quando acorda de manhã mas está continuamente sendo feita e nós estamos continuamente erotindo esta capacidade com a finalidade de ganhos imediatos de comércio carne eixo madeira e a outra coisa é pela distribuição rádio ambientativa dos recursos entre as pessoas pela indinação dos indícios para ambientes sociais que nós possamos então os autores nos dão esse ponto de vista dois caminhos dizem assim é apocalíptico na hora de estar apocalíptico é continuarmos pisando nas duas décadas que nos estudos levaram ao passado a extensão e o 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 Hoje é uma novidade no que diz respeito de natureza das populações. Eu posso ter garantido uma certa segurança que o serviço de ecossistemas provididos pelas florestas locais sempre estiver disponível, debatido, mas nós nunca tivemos de passar uma história, pelo menos, de que alguma civilização obliterou a floresta amazônica. Poderam talvez participar de que, a despeito da regularidade dos serviços ecológicos que as florestas produziram no passado, houve inúmeras civilizações que conseguiram se distinguer. Então, vamos pensar se nós teríamos condições de fazer isso. Esse é o nosso desafio para a nossa classe de hoje. A pergunta é, nós temos o potencial de distinguir a nossa humana? É uma pergunta científica. Temos que embasar essa pergunta com alguns números. Número 1, recursos naturais. Nós temos recursos naturais infinitos. Nós podemos poluir indefinidamente. Nós podemos extrair os recursos e os serviços pelas florestas, para simplificar quase que indefinidamente. Ou existe uma limita a partir do qual os sistemas estão listados. E o colapso? Vai ser um colapso que ocorre na população mundial. Qual é o que essa constatação mostra se nós reduzíssemos toda a água doce, toda a água doce, toda a água doce, toda a água doce, toda a água energética dentro de uma atmosfera. Se ele não estiver desse tamanho, é considerado o tamanho da Terra. E se nós comprometemos em todo o árvore que nós estivermos, nós devemos encontrar o tamanho desse tamanho. Então, resposta à pergunta 1. O recurso, o árvore e as infinitos. Eles precisam ser continuamente renovados para que nós possamos continuar utilizando esse recurso essencial para a gente. Número 2. A população da Terra, ela é uma etária dinâmica realmente da população da Terra. Bom, isso aqui é a curva estimada de pessoas. Aqui no ano 1.000 havia a ordem de 300 milhões de pessoas. Um bijão aqui no ano que eu nasci. No ano que eu nasci, não é uma coisa histórica, não é uma coisa histórica. Mas, em 3 milhões de pessoas, hoje tem 7 plus. Havia 9 sistemas de indeníduos, em eleição, tudo isso. Mas, olhem bem essa relação com a população da Terra. E os senhores, as senhoras que trabalham com biologia, sabem. Isso aqui é um grupo que você consegue no ensaio com bactérias e açúcar. Tanto com esse conhecimento exponencial, não sustentável dentro de tudo no ensaio. Daí eu volto para a pergunta anterior. A Terra pode ser grata, quem sabe, com reconstruídos. A outra coisa são os gases. É aquele estufa que provam em nossas filmagens. Aqui temos também registro histórico através da população. E esses gases, devido a maneira como nós vivemos, a maneira como nós geramos energia, que nós produzimos novos alimentos, como adultos microginados, etc. Eles também fizeram um aumento exponencial. Esse aumento exponencial, que está associado a mudanças climáticas, com o crescimento que nós temos atrás, e outras multiplicações, que eu vou mais lá pra frente, que tornam, menos resiliente, as estruturas humanas. As estruturas de transporte e produção de alimentos, e habitação, etc. Bom, aqui é só um pouco para ilustrar, assim, um pouco para o acordo. Nós crescemos com uma taxa muito grande, 10.000 pessoas por hora, normalmente, isso não levaria com o tempo, quando é o estado mundial e tal. Nós colocamos uma quantidade significativa de uma situação que está a cada hora, apenas com a análise e o carbono. Nós, mundialmente, devastando, portanto, feinando 1.500 hectares de colégio por hora, e, normalmente, isso é um número assombroso. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui a taxa de flores ambiental, as ondas sombretas. A gente tem o centro da média, a água, a ônibus. E o que tem mais que são? Também, os novos milhares de colégios para os palestrantes, lá em 2004, nós chegamos a 25.000 quilômetros quadrados de florestas, eduário, incinerário, em uma. Esse número, até aí, ou, 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 é isso que nós colocamos aqui um mínimo histórico de somente 4 a 5.000 quilômetros quadrados de floresta, incinerário, por ano. Quanto é isso? Quanto são 5.000 quilômetros quadrados? Talvez alguém aqui tem um terreno de 5.000 quilômetros quadrados? Sabe por quê? Não. Porque isso aqui, provavelmente, se você imagina o campo de futebol, o futebol soltando, né, os jogadores lá jogando o bolo, o futebol, isso aqui vai, há 60, três, cantos de futebol, cortados, a cada 10 minutos, 24 horas do bolo, todos os dias do bolo. Nessa faixa abaixa, jornada abaixa. em 24 horas do bolo, 35 anos de futebol, a cada 10 minutos, numa palestra, 30 minutos, com mais de uma série de futebol, e 45 campos de volta, a cada 7 quilômetros quadrados. E esse é um patrimônio que foi incinerário instantaneamente. São livros que estão escritos no código genético das papilérias, dos números, dos nossos filhos, 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 dos animais, dos vegetais, que nós nunca vemos. Esse é o maior, é o maior, esse é um dos maiores crimes que as mudanças climáticas são uma boa percorrência, que é o nosso modo de atuação. Nós contemplamos escutar o parque de 5 quilômetros quadrados de floresta prozônica, que foi a Fortaleza nos últimos 365 dias, e vamos para casa do governo. Nós deveríamos ir na Avenida Paulista, e em todas as Avenidas do Brasil, fazer movimentos concretos, dessa forma de tudo. Porque é um crime, é de onde? Porque quando o crime político tem de formões, tem de ser punido, todos nós temos de punir, quando passa um quilômetro por hora, no limite de velocidade, e o arco, na vida ambiental, os outros crimes também tem de ser punidos, com as dúvidas com relação a isso. Mas o que dizia de um crime, que coloca em ameaça, a população da terra? Não só a população da terra. Cada hora, eu não sei a ponto que isso é que foi o cara que passou esses slides, eu disse que o cara que a cada hora se estima, três espécies são estímilas, e isso seria mil vezes a maior taxa de extensão natural que ocorre no processo de reprodução. Esse crime não está sendo apontado ainda. O crime que nós estamos fazendo é criar da terra a capacidade de resiliência e suporte da sociedade humana e das demais. Tudo bem, então. Professor Fox, Dr. Manuel, fez várias disputas a respeito de população. Vamos estudar ali. E ele propõe que, de repente, lá pelas curtas que eu mostrei anteriormente, a insustentabilidade do aumento computacional, do aumento dos correntes, que nós devemos passar por uma inversão. Devemos passar, devido a esse plano de estratégia, perda de diversidade, que nós aprendemos da dinâmica das ocupações passadas, pretéricas. Não existe nenhuma razão que nós imaginámos que nós tenhamos um alto diferente, ou que nós não estejamos sujeitos às mesmas leis que causaram outras extinções. doenças. E aqui, eu vou fazer um parênteses que nós colocamos aqui. Vou trazer a atenção das senhoras e das senhoras em dois aspectos. Nós sabemos que pessoas mal atridas são sujeitas a, quando adoecem, a ter uma maior dificuldade do sistema imunológico do corpo reagir ao vírus ou à matéria ou às horas e trazer um pouco de saúde das pessoas, conforme o dado de qualquer médico. Um sistema natural também. Um sistema natural ecológico que não tem a cadeia da dor presa bem estabelecida, e ele, quando você introduz, quando você introduz um elemento estranho em qualquer nesse sistema, que ele se adoece e causa tremendo mal. Porque ele seja um animal que não tenha predador, por exemplo. Ele causa tremendo. Porque o sistema ecológico da guerra, esse sistema não está capacitado de contrair. E nós não estamos aqui conversando com o nosso sistema ecológico. Porque, caso contrário, você tem que uma cidade nova. que é uma alimentação? Bom, no livro 1, as nossas populações, famos, pobres e ricos, são inventados cada vez mais, com o alimento que se profita de valor opcional. O valor adicional do nosso alimento é decaínte, decaínte. Uma falhinha grande que nós vamos fazer com o tempo, não nos alimenta, não nos engorda. No livro 2, nós vivemos mais hoje, no livro 1, uma descoberta do Plain, de 1902, de 1950, de 1960, da penicípula. O epibiótico é uma grande descoberta da medicina moderna que fez com que doenças que no passado matavam as pessoas, deixassem de matar. Mas Plain chamou a atenção de um aspecto. Você nutria uma bactéria com doses subnecessárias para matá-la por um longo período e ela se torna uma resistência com a carne. Os epibióticos ficavam a larga para matá-la. E os descendentes dessa bactéria também têm uma resistência para eles. E aí, vem uma novidade. Mas deixa a gente falar duas. Número 1, 80% dos antibióticos feitos no planeta hoje são utilizados não para conter doenças dos seres humanos, são utilizados nas poções de animais. Quais elas são dentro do processo de produção de carne que não vão decorar de água? Número 2, o antibiótico e os homônimos que nós nos dividimos. Eles têm uma feira quando você adicionar o benefício de decorar no corpo. Depois ele sai pelo rio e vai no corpo dado. O antibiótico é a mesma coisa. O antibiótico não se desfale. Ele faz o remédio e o corpo sai pelo rio e vai no corpo dado. Sabe para onde ele vai no corpo dado? Nas cidades que eu venho? dos preservatórios pelo meio do antibiótico. Então nós estamos tomando frações ridículas desconcepcionais de homônicos e antibióticos. Tornando as matérias novos corpos mais resistentes à cura pelo antibiótico. E isso parece um crime de terror, e é um crime de terror, porque nós simplesmente não assistimos. Então não prestamos atenção porque esses filmes não passam na novela, não passam no jornal, não passam na beleza. Quem sabe esses filmes são os pesquisadores, somos nós. Nós temos essas histórias. Então agora, quando você coloca essas histórias, sequência, e coloca o conhecimento passado e presente sobre o avanço que nós estamos fazendo na capacidade dos sistemas, da resiliência dos sistemas nucleares, a resiliência do corpo humano a grandes alterações e a iluminação, a conta d'água, que é o gatilho para não ver, das variações brustas do clima. É que variações brustas do clima fazem com que as pessoas adoeçam. Que surjam outbreaks de vírus, de zíperas, de perinômicos, que conseguem produzir uma taxa muito mais rápida porque o ciclo de temperatura se desfazou ligeiramente e o predador do perinômico não consegue se reproduzir na mesma taxa que o perinômico, aproveitando aquela ausência do predador, se torna uma veste, uma praia. e nós temos um quadro no qual nós podemos dizer, do ponto de vista acadêmico, que nós caminhamos para extensão. Em quantos anos? Se são cem anos, ou se são mil anos, quer dizer, mas nós caminhamos para o que a ONU tem no que diz respeito das climáticas de uma maneira mais predente, que são os exilares do clínico. Os senhores e as senhoras já viram o resultado que têm ocorrido na Europa devido às migrações, devido à guerra, migrações vacivas com o ambiente migrado, migrado, e fraco, Europa. O ânimo das pessoas para votarem por políticas de extrema ou direita, no geral direito, porque elas não querem aquelas novas pessoas pisando em cima dos jardins que os avós delas cuidarem. O que significa que usam outras opções culturais que os próprios delas. Então, a conselha de sinais do crime, mas tudo isso que eu estou falando para vocês, eles são um problema bem real, porque nós só estamos aqui, nós obedecemos o sinal de trânsito, o sinal de trânsito, nós obedecemos como guarda, que eles é pra lá e não pra cá, porque nós temos comida em casa, e o feijão continua crescendo. Quando acaba o alimento, nós deixamos de ser seres racionais dirigidos por uma constituição e problemas. Nós voltamos para a condição animal e sobrevivência. para a condição animal e sobrevivência. Então, isso aqui tudo que eu estou falando tem base por pessoa humanidade. De certa forma, eu vou dizer que, olhar para esses aspectos que eu estou aproveitando aqui, me faz sentido na humanidade. porque é uma conversa que ela pega o chão rápido numa comunidade que não está preparada, numa comunidade, que não tem um vazamento que uma comunidade de homens, biólogos, tem, para entender os ciclos naturais. aí, eu falo um pouquinho de economia. O que é que Robson considera a clatura que caiu? O que é essa dificuldade? Isso aqui é um concurso que diz que, vamos falar assim, é a quantidade de energia necessária para atender... aqui é a... não me lembro de bateria. ... a propriedade de energia necessária para atender as pessoas algumas coisas que elas querem comprar. aviões, carros, bicicletas, roupa, carro, carro... E vejam que aqui tem três cursos. Aqui, ó... 1950 e 2001. Então, o volume desses cursos é a quantidade de energia que está disponível para fazê-los. Olha, o que representou em 1950 até hoje? O volume que nós estamos retirando da natureza em minerais, em madeira, em peixe, em água. Esses cursos nós estamos tirando e devolvendo o quê para a natureza? Águas sorridas, ecossistemas devastados, regiões minerais exaumidas. E é que está o número também de vezes. Quatro vezes, vinte vezes, duas vezes, duas vezes. Então, esse aumento brutal, o assalto com que a economia está afetando a natureza, os recursos naturais, e, mais uma vez, apontam... e, de fato, estimativas independentes. Apontam que nós estamos no vermelho, nós apertamos o botão de vermelho, de um dos sentimentos que, no passado, causaram as instituições sociais. e isso é, fazendo isso, aninho global. Há outras coisas que são, em termos que eu acho, uma gráfica, uma intenção de economia, chamada escenaridade. A escenaridade é o seguinte. Você quer fazer um negócio? Você tem um capital? Tem um recurso material? Tem um recurso humano? Tem um recurso humano? Tem uma função de recurso? Tem coisas? Tem coisas? Tem coisas? E você produz o produto que você quer vender. Esse produto, ele gera, no processo produtivo, um resíduo. Esse resíduo tem um recurso de tratamento, que encareceria o produto, e tornaria o produto economicamente inviável. Então, o que a economia gerou? Por exemplo, aqui é uma escenaridade do processo produtivo. Joga o resíduo no rio. Naturalmente, vários países já tem que fazer isso. Lente, água limpa, água limpa, água limpa nos Estados Unidos, por exemplo, já tem que fazer isso. Devolve para o produtor o custo de limpar a água que ele tira do rio. Mas existem outros custos. Daqui é o caso do petróleo. São custos indiretos. Da fumaça que você respira, que o acompanhamento feito, tá? Emparam. Eles não vão em outros lugares com problemas respiratórios. Talvez tenha que reciclar coisas lá no processo produtivo na fábrica. Mas as decorrências das horas não trabalhadas, por causa das doenças respiratórias e outros, é custo chamado de externalidade. Esse gráfico aqui, que foi feito pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. Todos já ouviram o pau. Eles estimaram que o valor, basejado, são os subsídios diretos dados pelo governo, principalmente, para a produção de petróleo. 500 milhões de dólares por ano. 500 milhões de dólares por ano. No nome do número 8. Fazer, né? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é que sim. Não é? Não é? Não, não é? Cano. Não é? usarmos o petróleo como uma base de geração de energia, de transporte, hoje no planeta. Quem paga esses 5,5 a 6 trilhões de dólares? Nós. São os programas de pesquisa, são os hospitais que não existem. Então, o WECI, agora, discutiu isso, ou o Ministro fez saber isso, e ao mesmo tempo o que a Coca-Cola Foundation está fazendo? Desinvestindo 50 bilhões de dólares na produção de petróleo. O Fundo Nacional da Noruega, desinvestindo 900 bilhões de dólares na produção de petróleo. Ainda assim, só amendoim, relativamente ao custo de não usarmos o petróleo como uma conta básica da energia. Então, essa é a sociedade que nós criamos, essa é a sociedade que tira os recursos da cultura. Por exemplo, tem que ir para o ciclo no passado, e não nós podemos fazer tudo. Então, uma nossa interessante, do economista, que quando as previsões indicam na previsão certo, mas os acontecimentos são muito mais rápidos do que o previsão indica, há um certo motivo, mesmo assim, saber, e veja que o economista não está falando nada da política de extinção, está só falando que existe um problema na previsão. E aí eu queria só, para chegar no final, qual o seu futuro? Futuro como que nós lidamos, no que eu trabalho, com previsões climáticas. Nós fazemos assim, nós pegamos esses modelos matemáticos, que representam mais ou menos o clima, ele não representa a vida, o véu, o modelo de água e energia, e que tende, de alguma forma, a mim, a produção de ciclo através do núcleo de base. Daí nós forçamos o modelo com concentração observável de CO2, e depois fazemos um cenário de como CO2 vai aguentar no futuro. Aqui é 150, até 2100, aqui é o observado, e aí até 2010. Depois de 2010, um cenário mais agressivo, então, entre CO2, um cenário menos agressivo. Então, fazemos o modelo de prever, porque a gente quer preocupar, então, bem-vindo, proporcionalmente, a quantidade de CO2 que se mostrou. E o que que isso acarrega? Bom, só um exemplo. E aí nós tiramos, por exemplo, que devolve o CO2, vai por 1.200, vai por 1.200, vai por 1.800. E fazer a diferença entre essa rodada comum de CO2, e uma rodada comum de CO2, que devolve a diferença entre a estatística, por exemplo, o número consecutivo de dias secos. Aí nós consideramos que aqui, para a América do Sul, o nosso problema é que a região sudeste, a região nordeste, a região nordeste, a região nordeste, a região nordeste, o número do ambiente do tipo de CO2, talvez tenha períodos mais estendidos, períodos de cedas mais extensas. Como é assim que nós tivemos aqui, em 2014, 2015, no sudeste, 2005, 2010, 2019. E, ao mesmo tempo, prevê que nós tenhamos extremos de precipitação mais intensos na região sudeste e extremos diminuídos na região nordeste. Então, se nós pudermos desfiar, e isso aponta toda a direção de como o ciclo hidrológico deve ser no futuro, nós podemos esperar, quando a gente não pudesse, a repetição de, pelo menos como em 2014, 2015 e 2016, com chuvas abundantes, que precisarão recuperar o estoque mítico, que demoraria vários anos, os ciclos hidrológicos estão operados, e as nossas estruturas não estão preparadas para isso. Eu vou dizer mais, as nossas pontes, as rodovias, não foram preparadas para isso servir o fluxo, e deveria chegar de água em vários anos, e não liga a estação. As pontes estão sendo levadas por essas enxorradas. E, na região nordeste e norte da Amazônia, em 2011, a redução dos ciclos vai impactar a disponibilidade dos serviços, como o sistema de escassas da base, o local da Amazônia. Aí, o que o Banco Mundo nos disse? O Banco Mundo, o secretário-geral da Amazônia, ele está assessorado pelos, a melhor ciência do mundo, a parte do estado do centro, mas, pelo menos, nós estamos com o belo acelerador de gíndio de ex-nópolis, e, nós estamos estabilizando o clima, expressando as fronteiras do sistema familiar, de uma maneira que nós estamos com a sua família. Não me parece que ele está projetando, nos dois temas, o grupo de cartilha dos livros, aonde se veja, ele não tinha livro, esse artigo, que sai em 2014. Ele está projetando, nos dois temas, que, no passado, levaram à extinção, extinções temporais e civilizações aquilha. Nós estamos fazendo isso hoje, no globo. Então, qual é? Tudo bem, eu apresentei uma poção de coisas aqui, no globo, e aí, eu não estou saindo. Eu estou fazendo isso hoje, porque ele fez os dinossauros, os dinossauros, os dinossauros que estavam aqui, ou a terra para dirigir outro meio óbvio, e criou um exposto de esgrasa nuclear, e eles não tinham como lidar com a grande esgrasa nuclear, mas eles tinham que se sentir. mas nós estamos criando um engano e não é da rua atômica quem é na verdade que lembra do momento que tinha um engano zerado os Estados Unidos eram assim com o Balear e o Gerard e o Causarim e a classeção em outro momento nós saímos do esquema ecocêntrico que nós vivemos hoje o ecocêntrico, o etérico o ser humano do topo de uma cadeia militar que o ser humano a cadeia, a ativa o parâmetro de um papo isso é um produto professor Ock Charmer, que é um antigo e uma profissionalidade que dizem é isso que nos trouxe e veja, nos trouxe como os melhores economistas das melhores escolas de economia do planeta agro óbvio que a gente não sei só é um antigo você exige aí qual a proposta a proposta é que nós olhemos para os sistemas ecológicos sistemas naturais que tem um ciclo onde todas essas coisas tem uma função e uma função opera para estabilizar o mundo todo então nós poderíamos com o conhecimento que temos hoje falar tem uma história para nos ensinar e nós precisamos sair de uma maneira de viver já documentada que levou o passado à extinção e que hoje pode levar à extinção a extinção que eu digo aqui é uma abrupta redução do número de pessoas do planeta para o sistema ecológico e essa eu vou lhe dizer essa aqui é a grande transição desde que coopera em casa desde que nós entendemos que a terra não é do centro do lugar é que nós não somos o centro do lugar se nós nos colocarmos como centros do lugar isso gera um sistema que a natureza sabe e traz muito bem extinção quando tem um abrupto aumento de qualquer coisa por causa do mesmo aliás ela corróia aquele aumento e traz esse outro limite então o eco e aí apelamente é uma apontar uma direção de que nós temos que encontrar na minha visão qual é o nosso papel no sistema ecológico do planeta qual é o papel que vocês mandam no sistema ecológico do planeta é uma discussão que envolve filosofia que envolve medicina que envolve gênia ciências da terra ciências teológicas todas as ciências todos os saberes e vou contar para vocês uma história um dos meus irmãos trabalha ali trabalhando trabalha em um projeto de matéria de ar na Amazônia uma barra espelha atmosfera e a atmosfera que estudava que estuda como que agora as interagem na atmosfera e descobriram que tem várias coisas que chove sobre a Amazônia você deve ter visto não tem poeira junto de conversação tem sala no ar então como chove se o ar é puro como o ar em uma sala cirurgia bom chove porque as árvores exalam substâncias químicas que são cheiro como floresta como POC compostos orgânicos e esses compostos são nitroscópicos e eles são do núcleo de condensação resolvido no estéril esse meu irmão foi um chefe se eu não me engano do chefe e falou olha sabe que nossas equipes estão vivendo então olha nós vamos contar o que nós descobrimos nós descobrimos que as áreas nos paredes se enxugam e estava assim no topo o rei apocada aí o chefe perguntou só agora vocês descobriram isso imagina a frustração dele né a academia estava para as empresas ou não para eles como assim você já sabia disso então sim e como vocês sabiam que isso que era em um pai ele significa para os pós os antepassados nos contaram certo mas quem contou os seus antepassados colocou nos espíritos da parte bom então um pouco de unidade nós que trouxemos as mudanças climáticas que ameaçam a existência não só da humanidade de tantos animais e vegetais nesse momento da meu ponto de vista como também da academia temos que parar e perguntar quem são os espíritos da floresta porque eu também quero aprender com eles teria que organizar um tanto de dinheiro se nós conseguíssemos traduzir o conhecimento indígena num conhecimento nosso hoje acadêmico pois os espíritos da floresta não significaram para eles um aspecto só para os espíritos então o ego o ego significa isso significa que nós temos que reconhecer em uma conversão com o Augusto e o José que foram buscar a caixão da floresta de madrugada e que existe vida fora do meu laboratório é contemplar que existe conhecimento fora das nossas instituições que as populações indígenas que as culturas milenares da Índia e da China tem conhecimento que saem ocultos da nossa academia vocês vão se lembrar que os espanhóis quando chegaram no continente americano queimaram as bibliotecas e que eram muito mais porque eram vagãos então esse pensamento de que é diferente do que eu sei que eu mando queimar que é vagão nós ainda estamos atuando hoje então nós temos antropólogos que nos ajudaram e não é fácil mas eu digo se existe um caminho e esse caminho é nosso mudarmos a nossa visão de nós mesmos e entendermos por exemplo que uma árvore ela está na forma pronta demais é um sistema privo que se comunica com outras árvores através das raízes conhece o caso dos carvalhos nos Estados Unidos dos furacões que derrubam quando derrubam o sistema articular de carvalhos com todos interligados para derrubar um trabalho de levantar centenas de carvalhos quadrados de raízes mas as árvores através das raízes comunicam substâncias que aumentam a imunidade de outras árvores da mesma espécie distantes para a árvore então esse conhecimento de um tipo no biólogo no biólogo depois nós não sabíamos agora nós descobrimos que as árvores de calça vão montar os palavozinhos e eles vão falar de novo só agora se descobriram isso de novo então nós somos parte dessa forçante externa que nos coloca em roda de colisão e existência já presente e futura por exemplo a quantidade de CO2 que nós já colocamos na atmosfera acarretará o aumento do nível do mar durante os próximos mil anos se nós desaparecemos por apoiar se nós desaparecessemos uns 500 anos daqui e lá até um ano chegasse uma nave exterior alguém não disse por alguma forma quando for a variação do nível do mar essa civilização alcançada saberia que existiu uma que colocou carbono na atmosfera o que é o nosso footprint o footprint então há muitas cadeias na natureza que nós não dominamos e para aumentar o nosso químico depois existe por exemplo os implementanos que são os números são mais gelados cujo volume está armazenado em água é armazenado no gelo 70% e vai continuar dentro o volume que está armazenado é suficiente para parar toda a nossa economia envia combustíveis em cima então existem alguns mecanismos que defendem de nós eles estão nos aguardando mas existem outros mecanismos que não eles defendem como por exemplo a o eEEE depende com uma organização E eu vou te dizer mais uma coisa, desflorestamento zero é passado, é insuficiente a devida dimensão do que nós estamos fazendo. Naturalmente, eu encontrarei essa parte em inúmeras oposições, principalmente com nossos colegas financiados pelo Instituto Federal. Assim como esses mesmos colegas no passado diziam que era duvido que Nicotinha e Alcatraz fizessem uma alta saúde. Mas eu não me importo com isso, eu digo que existem coisas que estão além da nossa capacidade de mexer, mas existem coisas que não tem que nós não temos capacidade de mexer. E o segredo é isso tudo, aí depois vocês podem falar, mas eu não tenho como progresso ao fazer. Porque eu posso tomar as coisas na área do que nós estamos fazendo. Está nessa palavra que eu estou com relação. Nós precisamos desenvolver no eternismo. E esse espósito, por exemplo, de cooperação, de tempo, na tarde do último dia que eu tenho desfazgado, mas eu tenho certeza que a riqueza das drogas que ocorreram nessas semanas, foram um pouquinho da solução que nós precisamos. E nós concedemos que existe vida agora no meu laboratório e eu me dispor a compreender o que o meu colega faz e que o que o meu colega faz também este problema, não só o que eu faço. E, por fim, nós estamos desenvolvendo um experimento sem precedentes, um experimento geobícico que eu vou chamar do oceano. E isso vai nos colocar os Estados Unidos, mas estamos imersos em condições muito difíceis de convivência de membros extremos, e, por fim, o que causa, por onde o valor da sua construção é o que vai fazer uma diferença, se reunir na água para chegar, pode ser o que vai. Mas a esperança, a esperança é que nós possamos, na academia, nós venhamos os impérios de poder estudar, poder conhecer o que simpense de formação da natureza, que nós estamos sujeitos a compreendê-las e nos adaptarmos, né? Aprendemos os sistemas ecológicos que deveriam existir nos sistemas naturais, em meio a fazer uma única, isso nas nossas estruturas críticas, científicas, a partir de mim. E aí eu vou colocar essas atrasas para mostrar para nós, a solução não está fora, a solução está dentro. A solução parte, pela primeira vez, da minha pessoa, como eu me relaciono com os meus colegas, com os meus familiares, com os meus amigos, e isso numa onda, se nós multiplicarmos cada um de nós, nós podemos mudar um desses ameaças que estão aí. Vou usar um exemplo de que isso é possível. Primeiro, um paper que sai na rede, três, dois e três, e um outro. E um paper publicado em um outro livro. Aí alguém fez essa vontade de colocar um fio. Um paper tem vários autores e três liga com esses autores. Então, veja como, entre os americanos, eles colaboraram. Como os europeus colaboraram com o PC, etc. E aí, aqui, nós também, nós, nessa métrica, tendo um certo livro, que nós ocupamos conosco e, para fora, assim. A minha visão, esse mapa está explodido de luzes. Não só na academia, não só na escola, mas nas nossas crianças. Nossas crianças também precisam dessa experiência, que saem do computador, carcaçando um bichinho na dor, desse sócio celular. E aí, quem se cartum, vem de um jornal mecânico, que é publicado pela página 22, sabe sobre o clima, e nós, né, os cientistas ali, falamos de várias coisas que nós podemos fazer ao longo disso tudo, que é o que a gente tem que fazer no mês, que a gente tem que fazer no ano. E alguém fala, ah, existe-se. Essa imagem é tudo uma bobagem. E a gente gera esse mundo melhor para nada. Vai ser profunda a minha pergunta para nós. Nós temos como modificar o mundo? É só uma pergunta profunda. Como? Nós podemos modificar em várias formas. Eu vou dar dois exemplos. Um crédito de modificação do mundo. Não é só uma pala do perigo do carvalho do computador. É uma pala que vem associada com ações de pessoas que estão agindo nesse sentido. Não é essa daqui. Mas aqui é uma bolinha de arxima. É uma maior arxima de arxinha. Dentro dessa bolinha tem várias sementes e flores. Essas bolinhas são feitas assim, manualmente, cegadas ao sol, na nossa cidade de Margarima, no interior de São Paulo. Margarima é visitada por muitos ciclistas, no final de semana. Então, o que essa alimentação, essa onda faz? Ela entrega essas bolinhas para o ciclistas e pede que, então, o mundo dos seus treques, jogue as bolinhas dos campos. Ocorre que as flores que são semeadas aqui, elas atraem libétulas. E libétulas formem os homens e as vagas de mosquitos que causam tempo nesse período. Então, essa é uma ação concreta que está acontecendo a cada final de semana no Brasil. Eles estão todos preocupados. Assim como o governo da Califórnia perguntado ao ex-governador, mas o senhor está fazendo essas leis rígidas, como estão aqui, por causa dos egemos que a Califórnia fez, dos egemos que são partilados, dos velhos. Então, na verdade, isso é uma tese que é um problema global. E o governador, que agora não precisa ser igual, falou, não, isso eu sei. O que ocorre é que o que a Califórnia faz, Nova York imita. E o que a Califórnia e Nova York fazem, o resto dos Estados Unidos imitam. E o que a Califórnia faz, o resto do planeta. Então, pelo exemplo, a Califórnia está mudando no mundo. O guardiano também. E vamos falar por que eles são? Só um. Então, primeiro. As florestas, as florestas são em cima do céu. Eles estão semeando florestas por aqueóis, para recuperar as florestas que foram desfassadas na baianca. Como que eles fazem isso? Eles fazem uma florinha para aqueóis em seguida. É o mesmo que eles fazem com a área. Eles pegam as sementes, as árvores, envolvem nessa massa de argilas, fazem a florinha, muito, pode ser. Então, essa bolinha, quando vai no chão, ela tem outro alimento. E guarda a propriedade para protar. E, com isso, eles estão usando uma técnica, mesmo assim, lá. A hidroteta para protar. Churra de sementes. Para protar essa riqueza. Vamos ver se vai ter dois. Tem coisa que gostou. Então, o futuro está aí. Está no nosso ponto. Nós podemos fazer. Ele não pode fazer isso. Basta o exemplo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.